Depois de muitas expectativas, a Nissan do Brasil apresentou o novo VESA, o sedã que traz muita tecnologia, com um belo design e conforto. Confira! O segmento de sedãs no mercado brasileiro muda de patamar com o lançamento do novo Nissan VESA, cuja pré-venda de sua versão topo de linha começou na loja virtual Nissan esta semana. Chegando para desafiar os conceitos estabelecidos, o novo sedã da marca japonesa foi totalmente pensado e desenhado, tendo três pilares fundamentais, tecnologia, design e conforto. A novidade será oferecida em quatro versões e com equipamentos de segurança e tecnologias só presentes em veículos de segmentos superiores, posicionando o novo Nissan VESA como nova referência no segmento. A pré-venda começa com o topo de linha exclusivo e em novembro chegam as concessionárias da marca todas as quatro versões. O novo Nissan VESA é um dos primeiros a materializar a estratégia global de renovação do portfólio de sedãs da marca japonesa, com o objetivo de reforçar a presença no segmento com uma oferta mais tecnológica. Seu sucesso em diversos países desde a geração anterior é um dos três carros mais vendidos na Nissan na América Latina, vale ressaltar, se deve a atributos como o interior espaçoso, conforto, excelente nível de desempenho e tamanho de porta-malas. A nova geração chega ao mercado brasileiro com o reconhecimento dos clientes dos países nos quais já está a venda, que o transformaram rapidamente em um sucesso de vendas na América Latina. O novo Nissan VESA também se destaca pelo seu estilo arrojado. O design deu ao sedã dimensões exteriores mais baixas, mais largas e mais longas do que a versão anterior, ao mesmo tempo em que preservou o seu característico interior espaçoso. A Nissan disponibiliza uma transmissão manual de cinco marchas para a versão de entrada Sense MT. Para as demais versões, a Nissan adotou a nova geração do câmbio CVT, a mesma utilizada no Nissan Kicks. O câmbio X-Tronic CVT trabalha em conjunto com o motor já aprovado pelos brasileiros, o 1.6, 16 válvulas, desenvolvendo 114 cavalos de potência e que atende perfeitamente às demandas do consumidor do segmento de sedãs compactos. O novo Nissan VESA está equipado com o Nissan Intelligent Safety Child, conjunto de tecnologias avançadas de segurança que monitora, protege e responde em algumas situações nas quais os veículos e seus acompanhantes possam estar em risco. Esse escudo inteligente de segurança integra sistemas com um alerta de colisão frontal com assistente inteligente de frenagem, o alerta de tráfego cruzado traseiro, a visão 360 graus inteligente com detector de movimento, o monitoramento de ponto cego e o alerta de objetos no banco traseiro. O novo VESA tem ainda seis airbags, controles de estabilidade e tração, freios ABS com distribuição de força, sistema inteligente de auxílio de partida em rampa e isofix de cadeiras infantis. Outra novidade em tecnologia está na conectividade do novo Nissan VESA. O modelo conta agora com o novo sistema multimídia Nissan Connect. Com tela de 7 polegadas, inclui os aplicativos Android Auto e Apple CarPlay, assistência de voz para ler mensagens e atualizações de software e do aplicativo do GPS via Wi-Fi. Outro ponto alto do Nissan VESA é o espaçoso porta-malas. O compartimento acomoda até 482 litros de carga, 22 litros a mais do que o porta-malas do seu antecessor. Graças ao desenho inteligente do novo sedã, também é fácil colocar ou tirar a bagagem deste espaço pela sua baixa altura em relação ao solo. Graças ao desenho inteligente do novo Nissan VESA, também é fácil colocar ou tirar a bagagem deste espaço pela sua baixa altura em relação ao solo.